Terceiro Festival Virtuoso em Gravatá e esse ano reserva grandes novidades. Está aqui ao meu lado o maestro Rafael Garcia, que nos fala um pouco da programação e essas novidades que você vai ter o prazer de acompanhar lá em Gravatá. Bom, em Gravatá para nós é um grande incentivo. Para mim pessoalmente não cabe dúvida que a cidade vai ser a futura Campos do Jordão. Por seu público, por sua construção, por suas condições, sua infraestrutura que é fantástica. E sobretudo por o carinho com que o público nos recebe. Não somente da terra, mas o pessoal que vem de outras partes. Eu sei que vem até o pessoal de Maceió, de Salvador, a ver os conciertos lá. Então, fora do pessoal de Recife. E a nível da programação, um dos pontos fortes vai ser a abertura, que vai ser feita com o rei de Wolfgang Amadeus Mozart, que requere um grande coro, orquesta sinfônica, e grandes solistas que vem de São Paulo e a primeira cantora vem de Alemanha. Ela é brasileira e a primeira cantora do ópera de Berlim, Graciela Pache. Então, para nós, é uma grande honra participar novamente do Festival em Gravatar. E, por mim, eu voltaria todos os meses para Gravatar, que é algo fantástico. Eu quero que o senhor aproveite essa oportunidade e convidasse as pessoas para participar do Festival em Gravatar. Então, você que está vendo aí a nossa programação, você está convidado diariamente, a partir do dia 9 de julho, até o dia 17, uma programação que vai acontecer todos os dias às 19h. Agora, com a decisão de os dias sábados e domingos, que vai ter eventos extras por parte da manhã, às 11h da manhã. Então, todos os dias sábados e todos os dias domingos, às 11h da manhã, você pode ir à la Catedral para ouvir conciertos, não somente às 19h, mas também às 11h da manhã. Então, não perda essa oportunidade. E eu lhe garanto que essa programação que foi programada para Gravatar, recebe dificilmente que algum dia terá. Muito bem. Essa é a programação especial e você é o nosso convidado. Não perca. Prefeitura de Gravatar, novo tempo. Vida nova.